Essa semana aqui de muito trabalho, principalmente nas obras, obra do Hospital do Bairro quase com a ala 100 e recepção concluídas, avançaram muito bem, pessoal também trabalhando firme no centro cirúrgico e na ala 300, lá no setor oftalmológico e no prédio administrativo também. A média é de 75, 80 funcionários por dia, então isso faz com que a obra renda bastante. No Parque Linear também nós podemos observar o avanço lá da pista de caminhada, da ciclovia, execução do deck de madeira, já iniciou também a pista de skate, o centro receptivo também com as obras bem avançadas, então o Parque Linear ganhando forma e dando destaque lá ao Rio Lava Pés. Terminal Urbano, quem passa por lá na Rua Curuzu, observa já a sua estrutura metálica quase toda concluída, então um formato bem bacana, um design arquitetônico bem moderno, que vai revitalizar aquele centro também histórico ali da cidade de Botucatu. Na parte da secretaria, a parte de fiscalização de obras, cadastro imobiliário, aprovação de projetos, tudo correndo muito bem também, com bastante processos aí ao longo da semana. Beleza? Esse é um resumo breve aí dos nossos trabalhos aqui na secretaria. Um grande abraço, fiquem com Deus.